Olha aí gente, o Mané está tirando leite das vacas logo cedo. Ô rapaz, bom dia, meu amor. Bom dia, Mané. Seu patrão chegou atrasado. Eu já estava filmando o outro ali já. Estou terminando aqui. Estou terminando aqui. Agora vou botar o bezerro para dar a mamada dele, que é de leis, né? Tirei o meu e deixei o dele, né? É. É assim. A gente vai trocar o outro também já? Já, já. Já tirei esse leite já. Mas pelo menos eu peguei tudo no curral ainda. É aqui. O outro já está mamando ali. O outro já está mamando ali. Aqui foi a produção de outro. Esses vídeos assim, as criancinhas gostam de ver. Vê isso, Mané. Meu guri ficou olhando. Ei, o Garrota estava lá mesmo ontem. Estava? Estava. A Garrota estava... Atrás daquela Garrota de Zé. Ela estava... Estava no fio mesmo a Garrota. Estava, não estava? Eu conhecia. Ela subiu nele. Eu conhecia. Ela estava entrando esse aqui. Ele deu uma muração. Era esse aqui, ó. Isso aí. Esse aqui. Agora... É porque está meio fraco, né? Porque teve doente, né? É. Teve doente. Isso aí é um Neloro. Neloro. Ô, Mané. Que raça é isso aqui, Mané? Isso aí é um turino com buzerá. As mãos dele. As monhecas dele ali. É, irmãos, Mané. As monhecas dele ali. É, irmãos. E é para vender esse daí. Qual o preço desse aqui, Mané? Eu quero quatro pontos. Quatro mil? Quatro mil leis. Quatro mil leis. Quatro mil leis. Quatro mil leis. Tem que ter essa... Sai para dentro. E troca em poeco em galinha e tudo. Então, eu tenho que ver que eu vou troca. Vou pegar um embu aqui desse aqui. Ainda tem embu ainda. Bem doce esse embu aí. É. Cachorro amarrado aqui. 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 Esse cachorro é brabo, Mané? É brabo esse cachorro? É brabo esse cachorro? É. Não, a gente vai botar alto ou atirar não. É. 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 Eu vim cedo é porque eu estava no Zé. Mané? Mané, tu quer para ele receber para montar nele agora? Nunca. Eu estou mostrando para o cultivador. Já está puxando bem o cultivador já. Já está o quê? Já está puxando bem o cultivador já. Está meio desagerado porque eu demoro botar. Eu passo uma semana sem botar e fica meio desagerado. Mas botando no cultivador é show de bola. É, né? É. Graças a Deus está show de bola. Eu vou parar por aqui e quando for no próximo vídeo nós vamos fazer na palma, né? É. É. Esse leite aqui é de uma cabra, Mané? É de uma cabra. Estou brincando, Mané. Muito leite, hein? Olha os baldos. O leite aqui é assim, ó. Diretamente do curral para a garrafa para a dona de casa. Para a dona de casa cozinhar e fazer o migal do menino. Vai só coar agora, né, Mané? Vai só coar. Não tem jeito de botar água, não. Ei, gente. Se inscreva no canal Dinha Universo, viu? E curta aí o vídeo de Mané. Aí é dois vizinhos, Mané e Zé. Ô, Zé Mané. Valeu, Mané. Valeu. Como é que está você aí? Aí... Olha aqui, olha aqui dentro da palma, ó. Está plantando palma? É. Ele é teimoso, viu? 76 anos plantando palma. E aí? Está tudo em paz? Aí tem mais filhos lá? No sul. Tem. E a Daíto. Manda um alô para ele também. Ah, Daíto. Como é que está você aí? Olha nós aqui dentro da palma aqui, ó. Vamos encher aqui tudo de palma. Se Deus quiser, né? Se Deus quiser, primeiramente. É. Pois é. Lembra de mais filhos ou só está nesse... Não, só tem esses dois mesmo. É. Os daqui o senhor já vê direto, né? Ah, tudo aqui, eu mesmo. É. Aí, Neno... Deus está tudo em paz aqui. Está tudo em paz, né? Diga a ele se está tudo bem. Está tudo bem aqui, Daíto. Ei, Mané, leva essa palma para lá. Ei. Ih, Neno, não chegou ainda não? Não, mas a gente está chegando já, já. É. Pois está bom. É. Que se inscreva no canal Dinho Universo aí. E tchau para a galera. É isso aí. E aperta o like. Valeu. Tchau, meu.